por aqui por perto e dizer da satisfação e da alegria de estar aqui para cumprimentar todos os moradores da Lua Maria Bela, da Lua Maria de Jesus, que é com muita satisfação e agradecendo assim aos meus companheiros e amigos vereadores que tiveram a humildade a provar esse requerimento para fazer esse calçamento, através do recurso do FEM, do Governo do Estado de Pernambuco mas a Vossa Excelência tem que dar a humildade de rever a situação dos moradores como está sendo feito seis ruas na comunidade da Cláudia 2. Portanto, quero dizer a meus amigos e a minhas amigas da satisfação de estar aqui presente e dizer a todos vocês onde você se vira, você tem um compromisso do prefeito para as comunidades sabemos que em breve estaremos fazendo um novo posto de saúde aqui na comunidade do Salvador é um compromisso do nosso prefeito e da Câmara Municipal, através dos vereadores que acompanham um compromisso realizado pelo nosso prefeito portanto, meus amigos e minhas amigas, da satisfação que eu tenho em dizer a todos vocês da alegria em dizer que está lá no meu pai e dizer a você prefeito que sempre eu chegar ali, não vai calçar a rua não, não vai calçar a rua não e eu sempre me pego o prefeito para calçar essas ruas eu sei que os recursos foram um pouco pagados na rua, mas tenho a certeza que o compromisso que tem o nosso prefeito será de realizar o sonho da demais comunidade do nosso município por isso eu quero aqui desejar a todos os moradores um feliz Natal, boas festas, um feliz amor que a partir de janeiro nós possamos dar uma entrada para dar continuidade aos nossos avanços do nosso município portanto, meus parabéns a todos os moradores, que Deus me unire e Deus ajude que nós possamos aqui dizer a todos vocês, os apóstolos do nosso município o coletivo com o povo de Zumbi, meu muito obrigado Senhoras e senhores, ouvimos o Reapão Salatiel nesta noite do dia 23 de dezembro de 2015 já chegamos no final do ano, vestas de Natal estamos aqui mais uma vez estamos aqui mais uma vez e trazendo mais obras mais calçamento, mais obras para o fundo de Zumbi as vestas de Natal estão inaugurando deixando mais um presente para o povo de Zumbi, especialmente o pessoal das ruas aqui que foram calçadas agora vamos trazer o nosso amigo está sempre com o nosso, uma linda dança está sempre com o nosso